Eita, porra! Puta, puta, que pariu! Meu gato foi ovo, meu gato foi ovo Mas gato não bota ovo, puta que pariu de novo Mas gato não bota ovo, puta que pariu de novo Puta, puta, que pariu! Puta, puta, que pariu! Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta, puta, que pariu de novo Puta, puta, que pariu! Meu gato foi ovo, meu gato foi ovo Mas gato não bota ovo, puta que pariu de novo Mas gato não bota ovo, puta que pariu de novo Puta que pariu de novo, mas gato não bota ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Puta, 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 puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Vai, 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 vai Puta puta que pariu Meu gato foi de novo, meu org л Goodnight My gato não bota ovo, not aqui pariu de novo Puta que pariu Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas um gato não põe ovo, puta que pariu de novo Ai puta que pariu Meu gato foi zooso Meu gato foi zooso Mas gato não bota ovo Puta que pariu de novo Mas gato não bota ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu de novo Mas gato não bota ovo Eta porra Puta que pariu de novo Puta que pariu Vem cá e acesse Youtube Diga oficial